Fala galera, estamos aqui com mais um canal, como é que anda? Parado Dois Novamente, continuando aqui a missão Já também dá a gente que parou Acho que nós vamos invadir o trem Eita poxa Pelo que veio na cutscene passado, né Invadir ou roubar? Roubar o trem Caiu É isso, não é? Não dá bar não, velho Você vai pegar o armado e cruzar a borda e para o Grislin O Dray, espetá-lo É uma boa vida Charles, você vai ficar aqui para me auxiliar que eu não sei não como fazer as coisas aqui É isso aí, por favor Eu vou ficar tranquilo, bem Eu vou pegar o grão, eu vou pegar o brilho Eu vou pegar o brilho Pronto? Eu estou aqui? Vocês dois pegam as caras fronteiras e lidem com qualquer guarda Pastor E Mike Você vai pegar o brilho É isso aí 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 Você e eu, Morgan Você vai pegar o brilho É isso aí 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 realista porque não precisa já é bem o louco vai lá eu acho que eles estão saindo do lugar de neve deve ser eu não falar que eu vou trem hoje tem só para um treino sei lá é o mapa deve ser um pouquinho grande e não tem no meio do negócio aí olha que lindo velho você é louco cara o carro tá meio do olho eu sei lá e se ele bater na árvore é para uma carreira para ver aí eu acho esperando a que legal ele espera ela está falando de levar algumas partes que massa meu deus aqui é porque torna em cima da montanha no chão do sém não é ela tá lá 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 já não tá mais na banda ali ó os passos aí eu dou um tiro ali é certo é rd Então, nós fazemos isso e depois vamos voltar para o Blackwater. Quanto vezes você tem que jogar certo? Não. Por que você não vai tomar isso? Caraca, mano. Você estaria louco para voltar lá agora. O lugar vai estar subindo com Tinkertins. Vamos voltar, o que eu disse. E a música é bem legal. O que eu disse? Você vai ter que me confundir. Olha o trem. O trem. Ele está lá. Bill está lá? Sim. Você quer ir lá e ver como ele está indo? Ok. Onde você está jogando como um idiota? Vai até onde está o Bill. Vai lá. Vai de cavalo? Ah, não. Tem que ter esse baixo. Tranquilo. Ah, tá. Vai lá. Aqui derruba o passarinho. Não dá para tirar a arma não, se quiser. Segura a linha não. Eu morro não. Não sei. Nossa, mesmo. Nossa, mesmo que eu acredito. Tenho fé. Tenho fé. Por que não? Não caiu, né? Derreteu nem vidro. Derreteu nem vidro. Derreteu não. Segura a linha não. Segura a linha não. Vai tirar a arma. É. Cadê o cara? Ah, tá. Tem que apertar só segurar quando está correndo. O que é aquele raiozinho ali? Ah, tem que ficar mal. Não sei. Ah, aquele raiozinho vai ser o seu... Pode correr? Não. Porque esse jeito é cheio. Ah, tá. Ah, tá. Esse aqui, né? O resultado ali lá para cima. Agora é. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Oh, mas como é que eu explodir isso aqui, velho? Onde foi que eu tirei para poder se explodir um negócio? Você já tirou para lá? Ah, para ali que você deve ter tirado. Rapaz, já foi uma coisa cagada aqui no meu pai eterna. Não, quadrado. Pelo amor de Deus. Você está querendo mirar, já é? É, mira para ver se é mirar nada. Entendi, né? É agora. Bota, olha lá. Ali, olha. Eu vou dar um tiro, vou não acertar o detonador. Hã? Vou dar um tiro. Eu acho que não pode, não. E se der também, né? É, vai que não. Vamos fazer o teste de experiência. A não ser que não dê, né? Porque, tipo, pode ser que seja assim. Pelo. Pelo que está o fio, velho. O louco. Você já fez daí sem ser... Sem ser... No jogo. Sem ser na... Missão. É, é, sem ser na missão. Você deu um tiro aqui, será que explode? Não, não faço isso agora, não. Tem que pegar o cavalo. Olha lá, bota a condição. Tá, você acaba lá. Tá numa palma dela. Tem até aqui da mão. Ah, eu acho que quem vai atirar é quem vai atirar ele. Ah, é. Ai, que merda. Ainda não pode se jogar igual a GTA 5. Não. Parar de bolinha. Você acione roupas. Deixa isso aqui mesmo. É. Não, você não botou segura nenhum. É nenhum. Não, é nenhum. Vem pra ti. Calma. Você vai pra lá. Espera. Deixa eu te mandar logo. Desce pra lá. Ok. Pera aí. Ae. Solta. Solta. Ae, agora foi. Ah, deve ser segurado e deixar a cojada tirar. Então. Vai comer. Puta dentro da caixa. Que interessante, velho. Agora sim parece que um cara das Assassin's Creed não alguém. É. D moleque. É hora de pegar isso. Meio da noite. Fala aqui. Vocês todos já sabem o que fazer. Aqui nós vamos. Você tem que estar me enganando. Morro disse que era tudo bem. Vamos lá. Você é patético. Você sabe disso? Aqui nós vamos. Já caiu um. Menos um. Estou escorregando. Caraca, que massa. Se o começo da fase já é acima de depois. Certo, mas não dá para as agilhas. Se a situação já tinha morrido de para a exibição. Ou tinha continuado. Você vai pular. Caraca, mas que gráfico. Se eu entrar, tem coisa para arrumar. Será? Dá para entregar para o outro lado ou não? Eu vou para aqui para dar merda. Aí. Dá para soltar? Não. Cuidado com esses balanços de câmeras. Eu acho que ele já não é concedido. Opa, 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 opa. Ah, se encorra mesmo? Não. Dá pra roubar o cara? Dá, segura o cara ali. Não, não. Você pega ele. Como é que solta a bosta? Segura no caderno. Ele também. Ué, aconteceu um negócio ali. É porque você já pegou. Quando você segura o cara, também pega. Ah, não. Ah, não. A gente não pegou. Agora não. Agora não. Consumo o tóxico. Tô onde quiser uma área nos para... Você pegou de novo. É, segura ele tem. Tem alguém aí? Ah, lá na frente. Não tá dando nem pra mirar. Ah, calma. Não tem medo não. Ah. Aqui vai. Ah, vai pra subir. Um bagulho aqui na mesa. Já pegou sim. Já pegou. Ah tá. Alá pra. Pra seguir. Sempre tem que ter alguém. Não dá pra pegar igual. Como é que se esconde? Como é que se esconde? Como é que se esconde? Ah, é R1. É R1. É R1 pra deixar na parede. No bicho. É R1. É R1? Ah tá. Não vou mudar a linha. Não vou mudar nada. Ah. Acho que foi. Como é que recarrega? É palminha. Eita, porra. Está melhor. Estou indo. Eu errei, velho. Como é que assim? Aqui é a L3. Eu apertei. Ah, ele é pra trás. Ah tá. Esse é de barra. Isso aí. Vocês correm. Agora de subir. Vá, vai, vale. Isso aqui explode. Como é que deixa eu curir aí? Olha o cara, olha o cara. Ah, olha o cara, olha o cara. Vou ter que ir no body, vou ter que ir no body. Body não? Não, eu tenho dois. Eu tenho dois. Acertei? Ficou tudo escuro. Eu também não sabia que eu tinha acertado. Caramba, vai que missão. Oh, o trem é bonito. Oh, tem mais ainda. Olha embaixo, embaixo, embaixo. Bem dura a mira. Ainda no final disso. Todos esses bachos devem ser guardados em si. Ah, ali o inimigo era. Ele não está empurrando. Não tem mais. Vai na frente, não tem mais. Peraí. Peraí. Peraí, pelo trabalho. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, pereí. Ai. Peraí. Foi isso, hein? Aita tem cara com essa gota ainda Agora é fácil, segura, mire, mire, mire Não, mire Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá pra mim 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 Ah tá E aí Não Ate 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 Há tantos garotos aqui por isso! Arthur, venha por aqui! Você está tudo bem? Sim, vamos pegar o dinheiro e ir. Temos alguns caras que guardam em casa. Calma, velho! Sim! 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 Bastante! Compre. Vamos pegar. Ótimo! É! Só que não é! Agora não importa muito com a gente, mas vocês caras em lá... Ah tá, eu posso explodir? Não, aperta só. Não, aperta só. Não, aperta só. Eu queria... Eu queria tirar mais esse balcão do céu de pé. Parece que é bem o suficiente. Agora, como o Hugo... Interessante, velho. Não é? Interessante. Eu vou tentar explodir tirando. Ainda não pegar. Ainda sim. Será que foi esse? Eu sei. Eu quero acreditar que foi. É. Olha ele. Ele vai tirar. Não, não. Só quer matar o Chefs. É que eu posso cuidar o que tem agora. É que eu posso roubar eles. Eu não posso enxergar perto. Eu posso cuidar o que tem. Vamos lá. Vamos lá. Vai até o vagão privado. Tem mais. Ele não está querendo correr. Ele tem que roubar tudo, né? Eu tenho visto tudo. Ah, vocês dois têm o que dizer? Eu vou procurar o resto. Oh, sim. Deve ser fácil como um cacete. Ah, tem mais. Uma coisa interessante. Daíro. Eu acho que é. Ah, não. Ah, que bosta, hein. Só tem isso. Tá bom porque ele consegue trabalhar. Que merda, hein? Não, consegue voltar. É, vai, volta. O que era dinheiro, rapaz. Mas, cara, olha lá. Volte para ganha. O cara já pegou no baú, acho. Ué. Dá uma abraça a faça, né? Daíro. Dá um abraça a faça. Sim, sim. Não, 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 não. Estou esperando por você, Arter! Ok, ok. Vamos deixar o que está jogado aí. Vamos ver o trinco. Eu não sei. É o que você tem. Má-los, deixe-los aqui, levam-los com você na trânsa. Só que eles não enviam as pessoas a gente. Ok? Você vai em casa, quando você volta, nós vamos continuar. A resto é você! Vamos lá! Está errada. Eita não, vai chagular o cara, véi. Eita não. Como é que rouba? Não dá pra roubar. Dá sim, é só matar. Como é que é? Você vai matar, véi, o cara. Eu? Não, tem que ameaçar. Nada. Se correr, morrer também. Ninguém manda bater? Eu acho que dois meninos mesmo, olha lá. Ele é o meu guarda. Eu acho que ia ter que matar tipo de coisa. Oi! Outra ali. Bora que fala. Vou ir atrás dele. Você tem que pegar o sentimento, eu acho. Olha lá. Aê, morreu. Morreu? Agora dá pra roubar, não dá. Estamos aqui. Que é isso? Sobe já por aí, acordado. Aí, agora vai lá lá. É, dois caras juntos. Só esse aqui, se vier coisa boa. É difícil ver dinheiro. Parece que dá pra você assaltar os jogados no modo livre, parece. Parkour. Parkour. Parkour não existia no tempo desse. Hã? Não existia parkour dessa época. Não existia, só que a gente não sabia o que era. Ah, oh! Não mandei não pular. Ah, é pra fazer trem também. Trem andar. Olha lá. Pô, trem para andar. Eu acho que você vai pular, né? Será? Deve ser né? Ah, pular. Ah, vai dar devagarinho. Ah, tá bom que você vai ligar o tremendo do 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 tremendo. Eu acho que a gente já sai da neve. Tá dando medo fica aí. Tá dando medo. Vou sair igual a GTA V. Épico. Não, falando na neve. Ah tá. Eu nem sei qual a GTA V começou com a segunda edição. Então, nós estamos indo daqui daqui? Vamos tentar. O que parece que está bem. E nós só rodamos o Leviticus Cornwall. Nós temos dinheiro em nossas bolas. O pior é que está atrás de nós, senhores. Então a questão é onde agora? Eu sei que é um país um pouco. Eu disse que nós deveríamos construir um campo em Horseshoe Overlook, próximo de Valentim. Nós poderíamos esconder lá não há problema. Temos que nos guardarmos limos. Então, vamos lá. Minos limos limos e tudo mais. Arthur, você está lá. Traz aquele lá. Traz Hosea. Eu sei que vocês dois gostar de falar sobre a antigo antigo. E sobre o que está acontecendo com o antigo antigo. Ok? N heshquu Quasi, ele tá mais Quasi, ele tá mais Ele lhe descobre quem der Ta faca, o bit bem, pra cá Quasi, ele tá mais Ah, cuidado. Eu tô com a família começando, entendeu? Estamos saindo da neve, galera. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Espera aí, Micah! Volta por aqui! Sim, boss. Vocês dois caminharem em frente, para garantir que vocês tenham mais risco. Eu, com o garoto? Só vai. Vamos, filho. Você pode comprar-me um whisky. Não, não. O que eu ensino ele será? Não, não, não. Ah, só vai pra você gostar, né? Com a rosa, não é pra apertar, não. Rapaz, tem que guiar você que é sozinho. Quase que ele ali, tu viu? Guiar meu para deus, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Tiremos do outro lado. Tiremos mais para o caminho, mas calma. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tu tudo bem lá, Jack? Tudo tudo está bem? Bem, o que está acontecendo? Ah, eu cortei o rodado. Ok. Vamos lá fixa. Você precisa de ajuda? Eu acho que a gente pode lidar com isso. Tudo bem, Charles. Segura-me, guarde a coisa. Você tenta colocar o carro de volta lá. Você ainda está forte. Tudo bem? Segura-me. Eu estou dizendo. Eu vou dizer menos. Pega o carro lá. Deve ter comprado o roxo já. Derrotar e tirar do índio. Vamos não empurrar a nossa sorte. O que aconteceu? Bem... Desculpa. Eu vou te dizer. Não é muito longe agora. Fique na esta carreira. Fique a seguir o rio e corte a esquerda. Inlanda. Eu vou mostrar isso aqui. Você pode mudar o câmera do radar. Eu não vou botar o braço. Segura-me de lá. Vai mudar a câmera para ver como é a primeira pessoa. Ah, é? Ah, é? Basta. 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 Bem... Talvez não. Eu não sei. Eu sei que tem alguma arma aqui foi particularmente... Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Ah, é verdade. Ah, não. Não é. É um ponto. Não é. Não é. Eu acho que nós devemos ter feito isso e ter muito mais do que ter errado. O que você está trabalhando lá, de qualquer forma? É só um garro e ginseng. É bom para a saúde. É melhor do que você achou na loja. É, você pode ter tudo isso. Eu estou no ponto em que eu posso fazer com os meus olhos abertos. Ah, ok. Obrigado. Obrigado. Ah, glória a Deus! Ah, até foi rápido. Chega o trabalho lá. Doce lá. Ah, que pulo, né? Pular não. Eu quero ver. 词 really. Então, Micah treinou vocês todos muito desдem Juradas nesse phútbol. Aqui nos estamos. Todos fizemosiconos durante anos. Todos fazemos vistos hav심 riêna, scans unhão. Comprosso nós cairmos tais. Acho que eu só preocup acontecia. Eu nunca cu término muito mais longo, doucho? Ich Steve NochICH óspero antes de ir. Eu também. E agora nós estamos chegando perto dos grizzlies e fora de dinheiro Um longo caminho do nosso sonho de terra de vergonha no o oeste Eu sei, meu irmão, mas nós estamos seguros Nós fazemos um pouco de dinheiro aqui E aí nós vamos novamente, vamos lá em torno a eles Beleza, Sam, em alguns meses, achar um pouco de terra Eu espero que sim Mas você só olhe em torno a você Esse mundo tem suas consolidades Senhoras e senhores, eu vou ir para o local E, você sabe, ver se eu posso fazer um pouco de negócio Claro, Sr. Strauss Eu prefiro roubando bancos para usura Parece mais dignificado Agora, todos, deixem seus ferramentos por um momento Vamos, se juntem, rápido agora Eu sei que as coisas foram difíceis Mas nós estamos seguros agora E nós somos muito mais pobres Então, é hora de ir para todos Para ir para o trabalho Para ir para o trabalho, mas deixem do problema Lembre-se, nós somos trabalhadores Nós somos muito mais pobres, mas deixem do problema Agora, vamos lá e vejam o que você pode encontrar Mestre, Sr. Strauss, não mais passagem É hora de ir para todos Para ganhar seu filho Há uma cidade, um pouco mais perto do caminho Nome de Valentim Uma cidade de vida Todos os moedos e morons, se eu me lembro É? Isso parece um lugar adequado para começar E, ah, nós precisamos de comida Real comida, isso significa todos os dias Um de vocês Agora, lembre-se, o que é que você encontre Dois dinheiros e itens de valor ao acampamento Para aprimorar munição, comida e outros moedos no acampamento Vocês dois estarão prontos Nós colocamos você aqui Eu tenho certeza que tudo vai ser bem, Mestre Cripshock Deve ser, a maioria das suas coisas do Blackwater foram salvadas E tudo, além do meu dinheiro Oh, não me lembre-se Bem, nós sempre podemos fazer mais dinheiro Nós vamos ir Mestre Jackson, eu não sei o que você E troca de roupas do nosso barraco Que legal, velho Fuma não, fumar faz mal Não é? Matar não tem nada não, agora fumar não faço não Fazer o que? Capítulo 1 Aí rapaz, acabou o primeiro, o segundo capítulo Vai encerrar aí ou? Encerrado, tá com mais de me horas já Ah, mas vai esperar, continuar Vamos encerrar quando tá a coisa passando já Ah Encerrar quando tá passando o negócio aí Espera aí, deixa eu fazer um por favor Uma semana depois Acho que vai ter cancinha aí Oi, aquele lugar lindo Nada mal que a vez Nada mal que a vez Essa é de um neve Chegou da monta Rua o oeste em dezembro É um grande país chamado de Hartle É um país chamado de Hartle Ele já foi tão longe do oeste Há muitos anos O Dutty parece um pouco melhor O Dutty parece um pouco melhor E os olhos são mais brancos E os olhos são mais brancos E eu consigo ver que ele está pensando um pouco mais claro Eu acho que todos nos sentimos um pouco mais feliz E os olhos são mais brancos A espécie de cancinha Ei, a espécie de cancinha Indiana Jones, né? Não é? O Jose? O Jose? O Jose? O nome dele? Prata a ideia No, não? A tu? Ah, eu não Mas vamos esperar Vamos esperar que sim Tem muitos amigos já De�o em Valentina Bill Charles e Javier Que merda, hein? Então é isso, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Comente. Compartilhe. Se inscreva. E ative o sininho para dar as notificações. E... Falou! Tchau!